Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Grêmio e Santa Cruz, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. E vamos aí galera, com Grêmio, que é o quarto colocado com 31 pontos, vem de empate fora de casa 0x0 com a América. E encara o Santa Cruz, 18º colocado com 17 pontos, que vem de derrota fora de casa 3x0 para o Atlético Mineiro. E o Grêmio já saiu jogando por aqui, e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora. Não é os próximos vídeos e muito mais. E lá vem o tricolor gaúcho aqui pela direita, quem sabe o belo lance, encarou, levou, passe no meio, tira a zaga do Santa. Domina Maicon, encara a marcação, e lá vem o capitão a batida e espalma, Thiago Cardoso. É, o Grêmio foi muito cobrado na última rodada por ter empatado com o Lanterna América Mineiro. Jogando em casa, precisa vencer para não sair do G4. Um belo lance, encheu a bomba de fora da área Maicon e é escanteio. Escanteio para o Grêmio. Aqui pela esquerda, Douglas na cobrança, capricha meu garoto, bola lá dentro. A cabeçada, salva, Thiago Cardoso. Linda defesa do goleiro do Santa, quase, quase o primeiro do Grêmio. Douglas já mandou lá dentro, a cabeçada, o bate-se-bate. Rasca a zaga do Santa Cruz. A bola sobra para o Marcelo Oliveira, batida para fora. É, galera, jogaço. O Grêmio pressionando, o Santa vem se segurando, quase, quase o primeiro gol do tricolor gaúcho por aqui. Aí a sobra, Marcelo Oliveira dominou, bateu, mas é apenas tiro de meta para o Santa Cruz. E lá vem o Santa, lateral para o Grêmio, aqui pela esquerda. É, galera, jogo pegada, jogo difícil. O Grêmio não quer sair do G4, enquanto o Santa Cruz quer sair da zona de baixamento. Apertou o William Correia, mas não conseguiu dar sequência no lance. A bola sobra para a Negueba. Edilson vem trazendo o Grêmio para o ataque, aperta por aqui o Eddington. Consegue recuperar a bola da equipe de Pernambuco. Lá vem o Santa, trabalhando com o Keno. Keno tenta escapar, mas não consegue dar sequência no lance. Quem vem para o ataque agora é o Grêmio. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Mas erra o passe, Negueba. É isso aí, galera. É o jogo pegado, jogo difícil para os dois times. E acaba o primeiro tempo por aqui. Grêmio, zero. Santa Cruz, também zero. E o Santa já saiu jogando por aqui. Pessoal, pessoal, todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro continuem em Peering Force aqui no canal. E vai cobrar o loteiro aqui pela esquerda, Marcelo Oliveira. Manda para o Michael. Grafite vem ajudar aqui na marcação. A bola sobrou para o Lele. E ele vem escapando. Vem avançando. A batida e espalma Marcelo Gros. É escanteio para o Santa Cruz. Um melo lance. Grafite foi ali e apertou o Michael. Lele encarou. Bela batida de fora da área e grande defesa de Marcelo Gros. É, galera. Por enquanto, zero a zero. O Santa precisa da vitória para sair da zona de abaixamento enquanto o Grêmio não quer sair do G4. Três pontos fundamentais para as duas equipes. Esscanteio aqui pela esquerda. Manda a bola lá dentro. Subiu o Grafite. Palma Gros. E lá vem o Grêmio. Tenta jogar aqui pela direita, mas não consegue dar sequência. É lateral para o Santa. Já cobrou rapidinho o William Correa. Manda a bola para o Eddington. Lá vem o Santa. Vacilou. O Eddington perdeu para o Michael. Everton está com ele. Escapou de um. Pressiona a marcação e consegue ficar com a bola. Michael está ligado. Roubou novamente. Everton dominou. Conseguiu girar. Tocou para Douglas. A batida é para o gol. Para o gol. O Grêmio. Para abrir o placar por aqui na arena. Para sair na frente. Para ficar muito bem no G4. Festa da torcida tricolor. Insistiu apertando a saída de bola do Santa. Everton tocou para Douglas. E ele com toda a sua experiência e categoria. Bateu sem chances para Thiago Cardoso. Festa do Grêmio. Festa da torcida tricolor. Grêmio 1. Santa Cruz. Zero. Instantes finais de partida por aqui. O Grêmio vem se segurando. O Santa aperta. Lançamento aqui na frente. Buscando o Pedro Rocha. Ele dá um toque. A bola sobra para Dani Moraes. Anda para Keno. Keno vem trazendo o Santa para o ataque. O Santa Cruz vem atrás do empate. Já estamos nos acréscimos. O Wellington encarou. Tem espaço. Tem a marcação de Michael em cima. Pressiona o capitão. Rasga a saga do Grêmio de qualquer jeito. O Wallace. O Wallace, galera. Está na seleção. Então dá um desconto aí. Beleza? Vem segurando. Vem trocando bola por aqui. E acaba o jogo. Grêmio 1. Santa Cruz. Zero. É isso aí, galera. Mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro aqui no canal. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora. Para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, pessoal. O canal Rodrigo M18 está aqui. O melhor time é o seu.